E aí meninada game, vocês que ficaram aí um tempo sem vídeos aí no meu canal, peço desculpa aí para todo mundo que é inscrito no meu canal e estava com saudade aí dos meus vídeos, é que meu filho nasceu aí há três anos e esse último ano foi muito difícil para a gente associar trabalho, quem tem filho pequeno sabe como que é, a rotina muda totalmente e aí a gente tem que se adaptar. Estou voltando aí com os conteúdos legais, principalmente aí a turma do Game Retro, pessoal que curte Game Retro, que na verdade é todo o pessoal da área gamer, né? Todo mundo aí sabe que mesmo com esses games novos, os games antigos fazem toda a diferença, né pessoal? São games aí, quem tem criança sabe que não existem mais aqueles games para criança, né? Hoje em dia, na verdade, os games eles são feitos com muita estratégia, muita coisa e acaba a criança não se divertindo. Então o Game Retro, aquele velho e bom Super Nintendo, por exemplo, né? O que vocês estão vendo aí na tela aí, ó, o Super Nintendo, é um game que tem bastante joguinho, Mario, Donkey Kong, que a molecada se diverte e a gente adulto também. Então eu estou vindo aí, pessoal, com uma série de vídeos, vou também trazer vídeos de PS3, a turma do PS3 aí não esquenta a cabeça, Eu vou estar trazendo aí vídeo também de PS3 com algumas dicas legais, mas eu quero iniciar esse retorno aí ao canal com vídeos aí de Game Retro, porque é a febre do momento, pessoal, muita gente com muita dúvida sobre Game Retro aí no Raspberry Pi, principalmente, né? Que é aquela plaquinha maravilhosa que você consegue fazer várias coisas, inclusive uma dela é montar o seu Game Retro. Então se você caiu aí nesse vídeo procurando dicas que nem essa agora de como passar jogos, já se inscreve aí no canal aí, já marca o sininho para receber as notificações, tá, pessoal? Porque se você não marcar o sininho, você não recebe as notificações dos próximos vídeos, o YouTube não vai notificar todo mundo, tá? Então clica aí, se inscreve se você não é inscrito e se você é inscrito e não marcou o sininho, marca o sininho aí também para receber notificações, Porque eu vou iniciar uma série de vídeos aí sobre Games Retro, tá? E o primeiro vídeo é esse aí, como adicionar jogos no seu Game Retro, no Recalbox, né? Eu falo Recalbox que é o mais conhecido, mas é qualquer sistema como o Batossera também, tá? Então a gente vai estar fazendo agora esse vídeo e antes dele, pessoal, eu vou falar algo sobre o que o pessoal tem me perguntado bastante. Messias, eu não posso tirar o meu cartãozinho, porque aqui no YouTube, se vocês pesquisarem por vídeo, como adicionar jogos no Recalbox, né? Vocês vão observar que o pessoal mostra como que faz, mas não explica por que tem que ser dessa forma, pela rede. E eu vou explicar para vocês o porquê. Quando a gente monta o nosso Game Retro com Raspberry Pi, o sistema é instalado no cartão de memória, pessoal. Tem gente que acha que compra o Game Retro e o cartão é apenas para colocar os jogos e o sistema roda em outra memória da placa. Não, não, não. E aí onde está a questão? Por que eu não posso tirar o cartão de memória e colocar no meu PC e passar os jogos para lá? Por que, pessoal, quando nós instalamos o sistema no cartão de memória, a gente simplesmente está instalando um sistema baseado em Linux. Todo o sistema de Game Retro, Recalbox, ele é baseado em Linux. Então ele cria partições no seu cartão que o Windows, os sistemas Windows que a maioria usa, eles não conseguem acessar essas pastas no cartão. Então você não tem acesso às pastas. Inclusive, quando eu passar lá para o meu PC, a segunda parte desse vídeo que a gente vai mostrar lá no PC, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar um cartão meu de 64 GB no meu PC e vou mostrar para vocês o que acontece. Simplesmente, pessoal, simplesmente vai aparecer apenas uma partezinha lá do cartão com as pastas que você não consegue fazer nada. E nem vai mostrar a capacidade total do meu cartão. Por que? Porque o Windows, ele não reconhece as partições. E aí, como ele não reconhece as partições que estão ali no meu cartão, ele não consegue, pessoal, ele não consegue acessar. E ele nem consegue mostrar. E aí o cartão fica como se fosse um cartão pequeno. E na verdade, não é que o cartão é pequeno. É que ele não entende as partições que estão ali. E tem pessoas que, às vezes, entram em contato com a gente e falam Cara, eu comprei um videogame de 64 GB e coloquei o cartão lá no meu PC e aí o cartão está parecendo que tem só 1 GB e pouco. E acha que está errado o cartão, que o cartão não é original e aquela confusão toda. E não é, pessoal. Aprendam, simplesmente, o sistema que está instalado no cartão é baseado em Linux, que é o sistema do Game Retro, e ele não aceita, o Windows não conversa, tá bom? Então, eu estou explicando para vocês porque eu gosto da coisa que fique bem claro. Meus vídeos são longos porque eu explico justamente o porquê que acontece as coisas, entendeu? Porque, senão, o pessoal, eles ficam aí fazendo sem saber o porquê estão fazendo. Então, pessoal, quando você tem o seu Game Retro, a não ser que você tenha um PC, você é um desses usuários que tem, faz dual boot aí com Linux no computador E tem o sistema operacional baseado em Linux. E aí você pode colocar esse cartão, micro SD do seu Game Retro, e sim, você vai acessar as pastas. Porque é o mesmo sistema do seu PC com Linux, e aí sim, com Linux, você consegue acessar as pastas e passar os jogos. Mas, se o seu sistema do seu PC ou notebook for Windows, esquece. A forma que a gente tem que passar os jogos é agora como eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá bom? E mandar um abraço aí para todos os clientes, para todos os amigos, que eu tenho bastante amigo que é cliente e se torna amigo. Para todos vocês, então, vamos lá dar início. Isso, pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é conectar o seu Game Retro na internet. E outra dica, pessoal, eu vou aqui, entrar aqui, eu vou apertar o Start, tá? No meu controle, e eu vou vir aqui, ó, nas opções de rede. Entrando aqui, pessoal, a minha rede já está conectada, mas eu vou desconectar aqui para vocês entenderem como que funciona, tá? Eu vou excluir aqui, ó, vou excluir o nome, vou dar um OK, e vou excluir também a senha, a minha senha. Pessoal, essa não é a minha senha, tá? Isso aqui, ó, esse número tão grande que vocês estão vendo aqui é uma criptografia da minha senha. O sistema, ele criptografa a minha senha para que outra pessoa não entre aqui e pegue a minha senha, tá? Tem muita gente aí que não sabe disso e fala, Messias, eu coloco o nome da minha senha, do meu Wi-Fi, e quando eu vou lá olhar, está um monte de número esquisito que não é a minha senha. Pessoal, é simplesmente, isso aí é uma criptografia só, a sua senha está lá na memória do aparelho. Eu vou excluir aqui esse número longo, que é muito longo, tá? Para a gente iniciar, para a gente fazer do início, porque quando você estiver com o seu game retro aí, você vai estar simplesmente, aqui eu vou deixar off, tá? Ele vai estar simplesmente dessa forma aqui, ó, vou entrar em opções de rede e vai estar desta forma. Desconectado o status IP, sem IP, esse é o hostname dele, que é o nome do seu aparelho, e esse aqui é onde você ativa o Wi-Fi ou não, ativar o Wi-Fi on ou off, tá? Então, beleza, a primeira coisa, pessoal, é você conectar no seu roteador. Dica, pessoal, muito importante, se você tem dois roteadores em casa, ou um molde e um roteador, e você simplesmente, simplesmente conectar o seu PC num roteador ou no molde, e conectar o seu aparelho no roteador, diferente do molde ou do outro roteador que está, o seu PC, não vão conseguir, você não vai conseguir se conectar um com o outro, você tem que estar no mesmo roteador, a gente fala na mesma rede, tá bom? Você tem que estar conectado na mesma rede que é no mesmo roteador, eu falo isso porque tem pessoas que tem dois roteadores em casa, tá? Ou um repetidor, por exemplo, e aí o que ele faz? Ele conecta o game retro dele lá num roteador e o PC num outro, porque está em outro ambiente, e aí quando ele vai conectar, não conversa, pessoal, tem que ser os dois no mesmo roteador, beleza? Então vamos lá, eu vou vir aqui no nome da rede, vou colocar o nome da minha rede, aí vocês veem que eu não aperto nada aqui por enquanto, eu só mudo aqui no cursor do meu controle, e vou escolher o nome da minha rede, uma dica, aqui está, mesmo aqui mostrando maiúsculo, as letras estão minúsculas, então para ficar maiúsculo, eu venho aqui no shift, ou eu aperto simplesmente o botão quadrado, ele já marca o shift, e aí sim eu vou colocar aqui, porque as letras tem que estar idênticas ao nome da sua rede, se for minúsculo é minúsculo, se for maiúsculo é maiúsculo, no meu caso aqui, eu estou colocando o nome da minha rede da forma que ela é aqui, aqui ó, que é meca, tudo junto, games, só que vocês observam que, ó, as primeiras letras do nome da minha rede aqui, é maiúsculo, então eu tenho que colocar exatamente dessa forma, ó lá, beleza, coloquei aqui, eu vou aqui e dou um ok, depois eu vou ver aqui e coloco a senha do wi-fi, aí vai ficar meio embaçado para vocês, logicamente, para vocês não ver qual que é a minha senha, e beleza, coloquei a minha senha e coloquei o nome da rede, beleza, depois que eu colocar o nome da minha rede e a minha senha, eu vou aqui e coloco ativar o wi-fi, eu coloco on, beleza, e saio, mas antes eu vou dar uma dica para vocês, pessoal, é, às vezes o pessoal coloca caracteres especiais, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês o que eu quero falar, o que é caracteres especiais? são esses caracteres aqui, ó, asterisco, o cifrão, o porcentagem, o arroba, isso são caracteres especiais, esse tipo de letra com acento, pessoal, não coloquem isso no nome da rede, não coloque também, é, espaço no nome da rede, nem na senha, porque muitos aparelhos não conectam em senhas que tem o nome, ou não conectam em redes que tem o nome, ou a senha, é, com caracteres especiais, que são esses caracteres aqui, ó, porcentagem, é, acento, tá vendo, isso aqui, esses, esses caracteres de interrogação, isso aí é caractere especial, eu não recomendo no nome da rede conter isso nem na senha, beleza, então vocês só colocam letras e números, maiúsculo ou minúsculo, e aí, beleza, vou dar o ok aqui, aqui, o wi-fi já tá ativo, eu vou fechar, ele vai dar que o meu wi-fi tá ativo, isso não quer dizer que tá conectado, ele simplesmente ativou o wi-fi da placa, agora eu vou entrar aqui, ó, e vou observar, agora tá conectado, ele demora, pessoal, uns 15 segundos, é porque enquanto eu, 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 eu tava conversando com vocês, ele já tava autenticando na rede, mas às vezes o pessoal entra aqui, e ele fica desconectado, o pessoal quer que conecte na hora, aguarda um pouco, dependendo do seu roteador, do seu modo, ele tá autenticando lá, e ele vai demorar um pouquinho, até 15 segundos, como que eu sei que tá tudo certo, pessoal, porque tá aqui, ó, conectado, tá vendo, ó, tá conectado, e esse número aqui, que é o IP, pessoal, é aquele número lá, que a gente vai usar lá no PC, pra conectar com ele aqui e passar os jogos, então vocês tem que anotar este número, pega e anota este número aí, ó, no caso, o seu, o que vai dar aí, no seu aparelho, que vai ser outro IP, vai iniciar do mesmo jeito, mas é sempre diferente, cada aparelho tem o seu IP, então eu vou pegar esse número aqui, no meu, você pega o seu aí, e nós vamos lá pro PC, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente conecta aqui e passa jogos, eu vou mostrar pra vocês três formas de conectar aqui no aparelho e passar seus jogos, tá, e qual que é a melhor forma, e qual que é a melhor em qual ocasião, beleza, então, pessoal, se por acaso não conectar na sua rede, você desliga, coloca o Wi-Fi, coloca off, e recoloca o nome da rede, prestando atenção pra não errar, e a senha da sua rede, muitas vezes você erra e não percebe, então presta bem atenção nisso, mas antes de você editar esses dois aqui, deixa aqui off, e quando você colocar os dois, aí você vem aqui e coloca on, e presta atenção também, se a sua rede tiver espaço, o nome da rede tiver espaço, caractere especial, tira, entra no seu roteador lá, edita o nome da sua rede, pra depois vir aqui e conectar, pra não ter problema, beleza, o meu tá certinho aqui, tá, tá tudo, tá funcionando, vocês viram que deu o meu IP ali, e eu sei que tá conectado na rede, agora nós vamos pra segunda parte, que é lá no PC, e eu vou mostrar pra vocês como que conecta, e como que a gente vai transferir jogos ou arquivos também, não é só jogos, algum arquivo, alguma coisa que você quer alterar no sistema, que você viu no tutorial e precisa acessar as pastas do seu game retrô, a gente vai fazer agora lá no PC, beleza, então vamos lá pro PC pessoal, bom pessoal, aqui estamos no meu PC, como eu falei pra vocês, né, aqui a gente só vai precisar daquele IP, que a gente, eu pedi pra vocês anotarem, ou você vê aí na tela do seu Recalbox, provavelmente tá ligado aí, como o meu tá aqui, tá, e eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês três formas, tá, de vocês passarem jogos, eu vou mostrar pra vocês aqui, a primeira forma, na verdade, essa é uma forma que dá muitas falhas, e vocês vão ver essa falha aqui agora, por isso que eu recomendo mais as outras duas, mas se funcionar aí pra você, beleza, você faz por ela também, tá, ó, por exemplo, você conectou lá no seu, na sua rede, esse meu notebook tá na mesma rede que está conectado o meu game retrô, né, vocês podem ver aqui, ó, é a mesma rede, Mecha Games, tá vendo, o mesmo roteador, e aí você vem aqui e abre a pasta do Explorer, e aqui, ó, do lado vocês vão ver que tem a parte de rede, né, vocês clicam aqui na parte de rede, e aí é que está a falha, era pra mostrar aqui, ó, nessa parte de rede, o nome Recalbox, pessoal, e aí vocês iam entrar nessa parte do Recalbox, e aí vocês iam simplesmente encontrar a pastinha com o nome, é, RUNS, que na verdade é uma pastinha que é de compartilhamento, que não é bem o nome RUNS, que eles dão, tem um nomezinho lá antes, você clicava nela, é share, a pasta share, que é de compartilhamento, e aí dentro dessa parte ia ter a pasta RUNS, e dentro da pasta RUNS ia ter, é, a pasta com o nome dos consoles pra você passar o jogo, e aí você ia copiar o seu jogo, e entrar nessa pastinha com o nome Recalbox, Recalbox, porque aqui, ó, iria aparecer o nome Recalbox, um computadorzinho como esse aqui, com o nome Recalbox, da mesma forma que é o nome do seu host lá, que é o nome do sistema, né, do seu game retro, só que aqui, ó, ela não mostrou, e em vários computadores não mostram, clientes meus falam assim, Messias, eu fiz lá e não mostrou, eu não encontro a, eu não encontro o meu game retro na rede do meu PC. Por que que isso acontece, pessoal? Muitas vezes é problema, que no caso aqui é o compartilhamento de redes do Windows, que falha, que não encontra esse dispositivo na rede, porque eu falo isso porque aqui eu fiz todos os processos de redes de compartilhar, encontrar dispositivos na rede, e mesmo assim ele não, ele não encontrou. E outra coisa também é quando você conecta na sua rede Wi-Fi pela primeira vez, ele pede, eu acredito que vocês já devem ter visto isso, ele, ele pede simplesmente para que você, é, para que você, é, ele pergunte se você quer compartilhar com, com dispositivos na rede, e muita gente coloca não, achando que é, que alguém vai acessar o PC, e não é, pessoal, é só para você compartilhar com dispositivos na rede, como é o caso do game retro, que não, não está aparecendo aqui, tá? Então, assim, é, pode ter sido isso na sua rede aí, mas aqui na minha foi falha mesmo do Windows não ter encontrado o meu, é, o meu game retro aqui. E aí, Messias, e quando acontece isso? Não, é, como eu falei para vocês, são três formas, essa era uma, que aqui deu falha, na maioria das vezes dá, então, se apareceu aqui para você, beleza, você vai, vai clicar na pastinha com o nome Recalbox, na pastinha Char, na pastinha Rooms, e vai adicionar o game lá na pasta, que, agora mostrando de outras formas, você vai entender as pastas que eu estou falando. A segunda, pessoal, forma, é essa aqui, pelo navegador, tá? Usando o nosso famoso, é, Google Chrome, que é, para mim, é o melhor navegador que tem, tá, pessoal? É, se você for usar aí, Internet Explorer, ou o novo, o novo navegador da Microsoft aí, cara, eu não recomendo, eu recomendo esse aqui, que é o, o Google Chrome. Então, o que vocês vão fazer? Aquele IP lá, do Game Retro de vocês, vocês vão digitar ele aqui. No meu caso aqui, é 192.168, que até já está ali, ó, ponto 123. Vocês digitam o de vocês aí, tá? Não, no caso, o meu ainda tem ponto 100, o meu tem ponto 100, e depois tem o ponto 123, que até está aqui, ó, já mostrando, porque eu já conectei nele, que é o Recalbox Manage, é uma forma de você passar jogos pelo navegador, tá? É, lembrando que você vai digitar aqui, não esse IP que eu digitei, o IP do seu game lá, que a gente viu lá, na hora que você conectou na rede, deu um IP para você, tá bom? Então, vamos lá, eu vou clicar aqui, ó, no Recalbox Manage, vou aguardar, às vezes dá, ó, pessoal, uma falha aqui, mas isso aí é normal, você dá um F5 aí e ele volta, tá? Vamos aguardar ele conectar aí, para vocês entenderem como que funciona. Isso é normal, pessoal, essa demora aí é normal, tá? Vamos só aguardar aí, ele conectar, ele pode dar esse erro aqui, tá? Deixa eu vir aqui no meu, eu vou vir aqui no meu game, porque pelo jeito eu desconectei aqui da rede, deixa eu ir aqui de novo, é bom que aconteça isso, porque, ó, lá a minha rede está off, eu tinha deixado off aqui, pode ser que seja isso que ele não encontrou, vamos ver aqui, eu coloquei um agora aqui na minha rede, vou dar um F5 aqui, para ver se é isso, deixa eu dar uma olhada aqui se está conectado, tá, agora está conectado, bom, beleza, tá vendo? É que a minha rede ali tinha dado desconectado, mas aí foi até bom acontecer isso, porque aí vocês vão lá no Game Retro de vocês e vejam se vocês, no meu caso aqui, como eu gravei o vídeo a segunda parte, né, e eu não vi lá que eu tinha deixado desconectado o Wi-Fi, eu deixei off, ali, ativar o Wi-Fi, eu deixei off, mas beleza, vamos ver se não foi isso que ele não encontrou aqui também, pode ser, né, vamos dar uma olhada agora aqui na rede, quem sabe, né, agora ele não acha, mas não, tá vendo? Ele não encontrou aqui, eu vou dar uma atualizada, para ver se ele encontra alguma coisa na rede, vamos lá ver, mas eu acredito que não, pessoal, eu uso muito pouco, na verdade eu não uso essa forma aqui de encontrar ele na rede aqui não, tá, eu uso aquelas duas formas, e eu vou mostrar para você a outra forma, e por que que eu recomendo a outra, depende também da ocasião, tá, vamos ver, deixa eu ver se ele encontra alguma coisa aqui, pode ser que ele encontre ou não, deixa, vamos, vamos aguardar, não, ele não achou, beleza, então vamos para lá, bom, aqui no seu, você vai ter todas as opções, as opções, pessoal, tanto aqui, tá vendo, bios, como também aqui, ó, no monitoramento, você vai ver, tá vendo, como que tá aqui o uso de processadores, tá vendo, você vai tá, vai ver aqui, ó, tá vendo, todo o cartão, ó, o meu cartão aqui, ó, ele tá totalmente usado, ó, aqui que vocês veem, pessoal, tá vendo, o cartão que eu tô usando lá, é de 16 gigas, ó lá, tá vendo, aqui ele tem, ele tá totalmente, ele guardou 1 giga aqui, outros arquivos aqui, que a gente sabe que um, um cartão de 16, realmente, ele não tem um, ele não tem, é, como que fala, 16 gigas, né, ele, ele sempre tem um, um tamanho real que é menor, bom, aqui ó, vocês veem, tá vendo, você vê o sistema de arquivo, tá vendo, que eu, que nem eu falei pra vocês, aqui vocês veem a capacidade do real do cartão, e não colocando o cartão no PC de vocês, beleza, mas o que importa pra gente aqui, pessoal, é simplesmente, ó, aqui você tem sistema, que aí você vai ter aqui algumas coisas do sistema, porque eu, eu, eu falo que não é bom mexer, aqui em configuração, você vai ter o arquivo de configuração do Recalbox, tá vendo, vai ter algumas coisas de configuração, mas o que a gente quer mesmo aqui, pessoal, sim, o Recalbox Config, que é um arquivo que você mexe na configuração dele, mas se você for mexer nesse arquivo, eu sempre falo pro pessoal tirar uma cópia antes, tá, sempre tira uma cópia antes desse arquivo aqui, ó, o caminho dele qual que é, tira uma cópia antes de mexer nele, porque se você fizer alguma coisa errada aqui, simplesmente você vai, seu game não vai funcionar mais, mas o que a gente quer saber são as rooms, são os jogos, aqui ó, tá vendo aqui, clicando aqui em gerenciamento de rooms, nessa parte, você tá vendo aqui, todas as pastinhas dos seus games, ó, que legal aqui, tá vendo, vai ter tudo, e aí pessoal, é simples, ó, você vai abrir a pastinha, no meu caso, eu vou passar uma room de Super Nintendo aqui, né, eu vou procurar aqui o Super Nintendo, olha ele aqui, ó, o Super Nintendo, tá vendo, ele vai mostrar todas as rooms que tem dentro, dependendo da quantidade de rooms, ele vai demorar, ó lá, tá vendo, ele tá mostrando aqui todas as rooms que eu tenho, tá vendo, tá mostrando tudo, aqui eu posso pessoal, excluir uma room, eu posso excluir o jogo, por aqui, e posso adicionar também, tá, e o que que eu vou fazer, eu vou fazer um upload de uma room, aqui ó, esse botão upload de room, e ele vai abrir, ó lá, ele fala, cole aqui a sua room, você pode fazer isso, colar, é, eu vou abrir aqui a pastinha, tá, aqui downloads, eu tenho a room aqui, ó, eu posso copiar, simplesmente copiar, eu acredito que nem precisa descompactar, pessoal, de, de, depois eu vou dar uma olhada lá na pasta, na outra forma que eu vou mostrar pra vocês, mas eu acredito que jogos de Super Nintendo não precisa extrair, tem uns que precisam, você tem que clicar aqui, extrair aqui, e colocar só o arquivo, esse aqui não precisa, tanto faz, extraindo ou não, tá, então a gente vai, eu vou copiar isso aqui, né, ou eu vou arrastar, vamos lá, vamos arrastar, como ele fala pra fazer, né, ó, aqui, ó lá, e aí vocês, soltam aqui, pessoal, ó, tá vendo, ó, e ele já faz um upload, ó lá, ele já passou o arquivo, ó lá, Super Mario, tá vendo, eu posso remover o arquivo, entendeu, ou eu posso deixar aí do jeito que tá, outra, outra forma também de vocês fazer o upload, vamos fazer mais um upload aqui, é vocês clicando aqui, ó, aí ele abre também a pastinha, tá vendo, aí vocês adicionam também, isso é uma forma, só que tem um, tem um detalhe aqui nessa forma, aqui você não pode passar, é, rooms muito grandes, tá, é aqui eu passei uma room muito pequena, mas digamos, se você for colocar uma room, por exemplo, uma ISO de PS1, aqui não é o lugar ideal, pessoal, ele, o, o navegador não vai ter, não vai suportar, tá, ele não vai suportar o tamanho do, do seu jogo, então isso aqui é pra você passar uma room pequena, Mega Drive, Super Nintendo, Arcade, é, os Nintendinhos, rooms pequenas, tá, você vai e faz o teste, então isso aqui, eu recomendo assim, no caso você, quando você for passar um jogo, e esse jogo for pequeno, um jogo de Super Nintendo, e você quer passar rápido, aí você vem aqui nessa opção, e, e passa, agora eu vou falar pra vocês, a melhor opção que eu acho, de passar jogos, principalmente muitos jogos de uma vez, e jogos grandes, tá, e não tem falhas, que é, eu vou pegar aqui, eu vou entrar no Google, eu vou fazer a instalação junto com vocês, é o FileZilla, eu vou encontrar aqui, o File, é o FileZilla, que é um, aqui, a FileZilla Download, que é um, como que fala, é um arquivo que faz transferência, é, via FTP, então aqui eu estou com o FileZilla, eu vou pegar essa opção cliente, porque muitas vezes, você pode abrir aí no seu PC, e vir duas opções, cliente e servidor, e aí você vai clicar sempre, na opção do download cliente, aqui eu uso o Windows 64 bits, ele já reconheceu, e me deu essa opção, mas aí pra você, pode ser o 32, se o seu PC for 32, ele sempre vai ver a melhor opção, porque ele vai se basear, no seu sistema, né, aí eu vou fazer o download, download, tá, eu vou colocar o download free, que é o, o, o pago, não vou colocar o, o pro, tá, o pro não é, é esse aqui, aquilo ali é pago, é uma versão free, eu vou colocar aqui mesmo, em downloads, e vou baixar o FileZilla, tá, e aí a gente vai, é, usar o FileZilla, e vocês vão ver como que é, pra mim é melhor, o gerenciamento é melhor, pelo FileZilla, é o, mas lá no navegador, é legal também, quando você vai fazer, digamos, um joguinho pequeno, leve, rápido, é a melhor coisa, bom, aqui eu vou mandar executar já, o FileZilla, já vou instalar ele, ele é simples pessoal, de instalar, como todo programa, é só confirmar, e, e, ir pra frente, né, então vamos lá, eu vou só dar next, só confirmar, não vou mexer em nenhuma opção, isso aqui, eu não vou, é, ó, concorda em instalar, não, não vou instalar isso aqui, então se vir alguma, alguma coisa assim, pra você instalar junto, não coloquem, ó, instalar, outro, não, também, eu não vou instalar, é, nenhum desses programas, tá, isso aí é programa grátis, que vem junto, e se você for instalando, daqui a pouco, seu PC, acertar uma carroça, e aí eu já vou, dar o finish, e startar aqui, já pra ele iniciar, o file exila, junto, e aí a gente vai, ó lá, tá vendo, ele já mostrou aqui, ó, tá vendo, a solução de código aberto, gratuito, ok, beleza, bom, estamos aqui agora, no file exila, pessoal, aqui vocês podem ver, que aqui as pastas, do meu PC, tá vendo, tá tudo aqui, tá tudo aqui, tá, se eu ficar aqui em público, eu vou ver aqui, ó, a minha pasta download, deixa eu ver, onde que tá aquela, aquela parte, que tem o, é isso aqui, ó, bom, eu já vim aqui, ó, e tá aqui, o arrum do supermario, tá vendo, eu naveguei pela pasta, aí no caso de vocês, vocês vão navegar pelo, onde tá o jogo de vocês aqui, né, e vão encontrar o que você quer, bom, aqui pessoal, se vocês observarem aqui, é, eu tenho a opção de host, o que que é esse host aqui em cima, eu vou abrir ele inteiro, pra gente ficar melhor aí, pra vocês, esse host é o IP, aquele IP lá, então a gente vai colocar, você coloca o seu IP aí, 192, aqui é ponto, pessoal, com cuidado, não colocar vírgula, achando que é ponto, e 168.100, vocês colocam o de vocês aí, o IP de vocês aí, e o meu é 123, o final, o nome pessoal, aqui, o do usuário, é root, olha, ROOT, exatamente dessa forma, a senha, é recalbox, recalbox, root, eu vou deixar o nome aí, pra você estar vendo aí também, esse nome, e a porta é padrão, é sempre 22, tá bom, então o que é importante aqui, o usuário, que é o root, a senha, que é recalbox root, e o seu IP, e aí a gente vai dar uma conexão rápida, ele pergunta se você quer salvar o password, se você quiser salvar, beleza, tá, eu vou dar um ok aqui, ele vai dar essa mensagem, vai perguntar pra você, e a chave do servidor é desconhecida, mas você coloca que confia sempre nesse host, porque é o seu gamezinho retrô lá, tá, e aí beleza, bom, chegamos aqui pessoal, todas essas pastas aqui, que estão aqui, ó, é do seu game retrô, então ó, aqui em cima vocês estão vendo, SIST, SHARE, tá, são as pastas desse sistema do seu game retrô, então aqui a gente só não passa jogos não, a gente também pode copiar arquivos, por exemplo, se por um acaso eu passar um tutorial pra vocês, e eu falo ó pessoal, substitui o arquivo ou a pasta tal, aí vocês vão vir aqui ó, vocês vão subir uma pasta nesses dois pontinhos, tá vendo, e aqui nós temos todas as estruturas de pasta, os saves dos jogos de vocês, as runs, entendeu, então vocês tem toda a estrutura aqui do game retrô de vocês, então se eu falar pra vocês aí ó, substitui a pasta SYSTEM, porque por acaso deu um problema aí no game de vocês, tá, e aí nessa pasta SYSTEM fica todos os arquivos de configuração, então se você fez uma atualização do seu game retrô, é bom até vocês fazerem um backup ó, dessa pastinha, passando ela daqui pra cá, cria uma pasta aqui no seu PC, tá, vocês podem navegar e criar uma pasta aqui ó, clicando aqui, vocês podem criar uma pasta no PC de vocês, e guardar a pasta SYSTEM do seu game retrô, e se por um acaso algum dia vocês fizeram uma atualização, e o game retrô deu algum problema, vocês vão vir aqui, vão pegar essa pasta, e vão passar de volta aqui, substituir ela, tá, então isso é uma dica aí pra vocês, então isso aqui pessoal, também vocês acessam as pastas do sistema, se o cara falar assim ó, entra na pasta SYSTEM, e copia o arquivo, que é muito, muito mexido nesse arquivo aqui, pra quem quer fazer, personalizar o game retrô, customizar, esse arquivinho aqui é o que o pessoal mais mexe, que é aquele lá, se a gente vir aqui no navegador, é o mesmo, é aquele mesmo lá, do nosso game retrô, que viu, vou mostrar pra vocês, que é a mesma coisa, 192, 123, RECALBOX MANAGE, ó, aqui, tá vendo, lembra que eu falei pra vocês aqui ó, o arquivo RECALBOX CONFIG, esse arquivo aqui, todos esses códigos, tem também aqui, nesse arquivinho aqui ó, é ele que tá lá no navegador também, então se você, fizer alguma alteração, antes de fazer a alteração, se você for customizar, o RECALBOX de vocês, peguem esse arquivo, e guardem uma cópia dele, na verdade, guardem, uma cópia de toda essa pasta aqui, chamada SYSTEM, ó, ela aqui ó, suba uma, uma, uma pra cima, e pegue essa, e guarde todos os arquivos que estão nessa pastinha SYSTEM, pra futuramente, se der alguma zica no seu gamezinho, essa pastinha vai salvar vocês, tá, vocês copiam ela aí, e vocês vão ter também um arquivo de configuração aqui salvo, e vocês podem mudar só ele, caso vocês façam alguma modificação aí, e de pepino aí pra vocês, mas vamos lá na parte de games pessoal, senão o vídeo fica longo, eu falo que vou fazer vídeo, vídeo rápido, mas não tem jeito, eu gosto de explicar a coisa do jeito que tem que ser, tá, então vamos lá, aqui eu vou pessoal, subir, mais uma vez, e vou na pasta HOMS, beleza, tá vendo, todas essas pastinhas, são aquelas pastinhas aqui ó, estão todas aqui ó, eu vou aqui também, HOMS ó, todas essas pastas, são aquelas lá, a diferença é que aqui, ele coloca o nome exatamente, como que é, os games ó, SEGA DRINKAST, GAMEBOY, Messias, mas tem o SEGA DRINKAST, mas o meu lá no menu, não mostra o SEGA DRINKAST, por quê? Porque aqui, se não tiver jogos aqui dentro, eu vou mostrar pra vocês, ele não mostra no menu pessoal, ó, tá vendo, aqui não tem jogos, tá vendo, tem zero, então lá no menu, não vai mostrar o DRINKAST, porque ele só mostra pessoal, os consoles lá no menu, os que tem jogos nessa, nas pastas deles, se não tiver jogo, ele não, ele não é interessante ele mostrar lá, porque digamos, você quer um game retro, só com dez consoles, então você deixa jogos, só naqueles dez, entendeu, quando você escolheu os jogos dos outros, dos outros, ele vai tirar aquele game do menu, tá, é assim que funciona, tá, então vamos voltar aqui de novo pra room, então aqui tem pessoal, tem vários games, que não mostra no menu, mas, ó, tem o, o PSP, né, que é o Sony Playstation Portátil, e ele está aqui, você pode pôr uma room aí, testar, alguns games aqui pessoal, não funciona, eles só estão aqui, porque o pessoal, monta essa estrutura aqui, do RECALBOX, pra funcionar em PC também, alguns funcionam em PC, outros funcionam no RECALBOX, e outros não funcionam aqui, no Raspberry Pi, que é o game retrozinho, que a gente monta, então o esquema é você testar, baixa aí um jogo, e testa um ou dois, e vai testando, então o SEGA Dreamcast, tem aqui, é só você colocar uma ISO, na verdade não é uma ISO, é um arquivo em CDI, mas isso aí, é, você vai baixar aí no site, e vai encontrar o arquivo, no formato CDI, e vai passar ele, pra cá, logicamente, que jogos de Dreamcast, eu não recomendo, no cartão de memória, que são muito grandes, são muito grandes, então fica esperto, que o próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês, a forma correta, que eu, é, acho melhor, pra gerenciar jogos, que é, carregar o jogo, dum HD externo, ou dum pendrive, é a melhor coisa, vai ser o próximo vídeo, que eu vou fazer, mostrando pra vocês, como que faz isso, tá, como que vocês vão poder, é, pegar o jogo de vocês, colocar no pendrive, aí sim, vocês podem passar pelo PC, o pendrive, tá, que é diferente, do cartão de memória, que tem o sistema instalado, no pendrive, no HD, vocês podem sim, colocar na, na USB do seu notebook, ou PC, e copiar o jogo, diretamente, sem essa coisa, de ficar, acessando pela rede, como a gente, tá fazendo aqui, pra passar os jogos, pro cartão, então vamos lá pessoal, rapidinho aqui, senão a gente perde muito tempo, aí vocês vão vir aqui ó, eu vou passar o jogo, pra cá eu vou encontrar, vocês observem que aqui ó, fica os nomes, abreviados, tá vendo, lá não, já lá já aparece o nome, mas aí se você tiver dúvida, pessoal, vocês pesquisem na internet, o que significa isso aqui, porque, normalmente, vocês entram, eu entro, normalmente eu gosto de entrar, e ver o que é ó, aqui tem um, leia-me, você pode ler esse arquivinho, e nesse arquivinho, tem falando que game é esse, o PSX aqui ó, é o PS1, e o PSP é o Nintendo portátil, mas o que a gente quer aqui, é o SNES, que é o Super Nintendo, ó lá, e aqui vocês vão ver ó, quando a gente abrir ó, tá vendo que tem jogo zipado, né, e provavelmente deve ter algum jogo ou outro, ó, pronto, esse jogo, cadê ele, ó, esse jogo aqui, ele não tá zipado, ele tá extraído, tá vendo, ele é o .SMC, então pode usar tanto ele, ele é assim zipado, como ele sem tá, é, como ele extraído, isso pro Super Nintendo, alguns outros, como o Dreamcast, Playstation 1, tem que extrair o jogo, tá, vocês tem que clicar lá com o botão direito, e extrair o jogo, porque é diferente o formato, mas no caso de Super Nintendo, vocês estão vendo aqui, então, ó, eu vou entrar aqui na pastinha do PS, PS1, pra vocês entenderem, vamos lá na pasta do PS1, ó lá, PS1, que é o PSX, ó, tá vendo, aqui tem .bin, .cu, e não tem nenhum compactado, então vocês tem que extrair, vocês sempre olham aqui na pastinha, pra dar uma olhada, então vamos lá pessoal, eu vou clicar aqui, no Super Nintendo, esse jogo já tem aqui, ele vai, mas eu vou passar ele novamente, observem que aqui, tá vendo, o jogo também tá em zip, não tá extraído, e eu vou só pegar aqui, segurar, e vou arrastar pra cá, ó, e ele vai passar o jogo, ele vai falar que já tem, esse jogo já existe, eu vou falar que substitui, não tem problema, eu vou dar um ok, bom, ele tá passando aqui, tá vendo, já passou o jogo, vocês vêem que, o jogo é pequeno, mas você vê que demorou um pouco, até mais do que pelo navegador, por isso que eu vou, mostrar pra vocês, no próximo vídeo, como que você gerencia jogos, pelo HD externo, ou pelo, pelo pendrive, é a melhor forma, pessoal, vocês colocam lá, o pendrive no seu game retro, joga o jogo, depois tira, vai lá no PC, passa pro pendrive, é melhor do que essa opção aqui, é, do, de você pegar, e ficar passando pela rede, então, a minha dica é, Messias, você, o que que você faria, se você fosse montar um game retro, usava um cartão de 64, ou 128 gigas, ou o que que você faria, cara, não recomendo, game retro, com um cartão muito grande, se você tem, você é um daqueles caras, que quer ficar, enchendo de PS1, enchendo de Dreamcast, esses jogos muito grandes, cara, pega um HD externo, ou um pendrive, deixa pra, pra colocar, cartãozinho de 32, e de 16, é, quem quer, tipo assim, o cara que quer, é, Super Nintendo, Mega Drive, joguinho leve, beleza, ele pega um cartãozinho, 32, 32, de 32, 16, tá, tá, kit, no seu caso, você que quer Dreamcast, PS1, jogos maiores, e bastante, faz o seguinte, grava num cartão de memória, é, apenas o sistema, num cartão de 16 gigas, apenas o sistema, cartão de 16 gigas, e aí, você pega, e coloca os jogos, tudo num HD externo, e num pendrive, então, você fica esperto, certo aí, na próxima, no próximo vídeo desse canal, eu vou mostrar pra vocês, como que vocês vão colocar, é, como que vocês vão, usar um pendrive, ou HD externo, no seu game retro, aí, com o Recalbox, no Raspberry Pi, beleza, e aqui pessoal, só pra concluir, vocês tanto faz, tanto faz você copiar, jogos daqui, tá, pra o seu Recalbox, aqui ó, que nós estamos no Recalbox, e do seu PC, pro seu Recalbox, como vice-versa, você pode pegar um jogo daqui, ó, vou pegar esse, esse aqui, e passar pro meu PC, ó, o que que é bom desse, desse sistema aqui, pessoal, se você for copiar muitos jogos, você simplesmente seleciona, todos os jogos, tá, você dá um control A, por exemplo, aqui ó, eu vou dar um control A, ele transferiu pra cá, e puxa e arrasta tudo de uma vez, se a conexão cair, quando a conexão voltar, ele vai continuar, então esse sistema aqui, o FileZilla é bom pra você passar bastante jogo, então por exemplo, você tem um monte de jogo, coloca lá e vai dormir, deixa lá passando, ele passa tudinho, entendeu, e se caso deu aqui, ó, deu algum erro, tá, que tem transferência com falha, você vai pegar aqui, vai mandar ele refazer, ele vai passar de novo, então eu posso copiar, tanto do meu PC, pro meu, pro meu, game retro, né, e quanto do game retro pro meu PC, tanto faz, aqui a gente gerencia o arquivo, tá lá e pra cá, aqui são as pastas do meu, ó, aqui são as pastas do meu sistema, né, ó, da minha, como que fala, do meu PC, entendeu, e aqui são as pastas do meu game retro, pessoal, lembra que eu falei pra vocês, que eu ia falar, por que que vocês não podem colocar o cartão, ó, eu vou colocar um cartão aqui no meu notebook, é um cartão de 64GB, e vocês vão ver o que vai acontecer, é um cartão que, como eu falei pra vocês, que tem um sistema instalado, tá, é, ó lá, coloquei o cartão, vamos ver o que que, o que que ele, ó lá, ó o que que ele deu, ó, olha o erro que ele deu aí, tá vendo, ó lá, alguns ele não dá esse erro, outros dão, tá vendo, ele fala que formate o disco, se você formatar, você simplesmente vai perder o seu sistema, eu vou cancelar aqui, ó, tá vendo, ele não acessa, você viu o erro que ele dá, o que que ele fala, ó, essa unidade não está acessível, lembra que eu falei pra vocês, que ele não consegue acessar, é, arquivos, que estão em partições de Linux, então, como esse cartãozinho, com o sistema do Recalbox, é em Linux, ele não conseguiu acessar, tá, ó lá, e ele deu essa mensagem, ó, e fica dando, ó lá, tudo inacessível, tá, e aí, o que vocês conseguem acessar, é só essa pastinha aqui, tá vendo, que eu estou com ele aqui, agora, vê que engraçado, olha o tamanho, esse cartão é de 64, ó, o que que ele vai falar aqui, ó, que ele só tem, ó, 585 mega, lógico que não é, tá, pessoal, esse cartão é de 64 gigas, mas ele só reconhece, essa pastinha aqui, que tem apenas, 588 gigas, então, ou 588 megas, então não adianta, pessoal, você colocar, querendo passar, os jogos de vocês, pelo cartão, não vai dar certo, ó lá, esse cartão é de 64, não dá certo, e se você for tentar, fazer alguma coisa aqui, você pode até, corromper, o Windows vai pedir, para formatar, e vai corromper, seu sistema, então não adianta, tem que ser pela rede, cartão, não, não vai dar certo, você colocando aqui, ah Messias, e se eu não conseguir agora, o cartão eu perdi, ele vai ficar para sempre, com essa capacidade, e eu queria voltar, o meu cartão de 64, vou usar para outra coisa, o meu game deu problema, e eu quero o meu cartão de volta, cara, você vai usar esse programinha, não vai formatar pelo Windows, que não vai dar certo, você vai, olha lá, um monte de erro, você vai vir aqui, num programinha, chamado, ó, esse programa aqui, tá, ó, que é, o nosso amigo, olha lá, tá vendo ele, ele até reconheceu o cartão já, o cartão F, tá, eu, vocês sempre olhem aqui, olha lá, a recalbox está no F, as unidades que ele não consegue acessar, que são as particionadas em Linux, como eu falei para vocês, e aí, você vai ter que usar, esse SD formater, tá, e vocês vão vir aqui em options, e aqui, você vai escolher, aqui ó, é, format, essa opção, format size adjusted, on, que quer dizer, que você vai ajustar o formato de volta do seu cartão, e pegar todas as partições, dá um ok, e manda formatar aqui, eu não vou formatar o meu, porque o meu sistema está instalado aí, entenderam agora, aí sim, você vai conseguir formatar esse cartão, com partições em Linux, mas pelo Windows, você não consegue formatar, acredito que essa aula ficou muito bem explicada, vai acabar de vez, com essa questão, de passar jogos por recalbox, e também, aquelas questões que vocês falam, é, de colocar o cartão no notebook, e achar que o cartão é pequeno, que o cartão não, ah, porque o meu cartão, Messias não cabe, eu fui lá olhar, e o cartão está dando 500 e poucos mega, ou 1 giga, e você falou que o cartão era de 64, pessoal, não adianta, aqui no PC, vocês não vão, a capacidade do cartão de vocês, vocês vão saber, acessando por aqui, como eu falei para vocês, está em monitoramento, aqui ó, vocês vão ver a capacidade do cartão de vocês, ou vocês, simplesmente, colocando o cartão no PC, com Linux, é, que você, ou indo lá pelo menu, e observando lá em sistema, do seu game retro, a capacidade do seu cartão, tá, então, esse vídeo aí, pessoal, vai ficando por aqui, já ficou longo demais, mas ficou totalmente detalhado, sobre passar jogos, tá, para o, para o game retro de vocês, eu mostrei aí, três formas, uma delas, deu falha no início, e vai dar com qualquer um aí, por isso que eu estou mostrando, essas outras duas, beleza, fiquem atentos, se inscrevam no canal, compartilhem com amigos, e, façam o que eu falei, para vocês, de marcar o sininho, para receber as próximas notificações, e o próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, como rodar jogos, direto de um pendrive, ou de um HD externo, então, eu fui, fiquem todos em paz, todos com muita saúde, e até o próximo vídeo, pessoal, e aí,